Fala minha galera, passando aqui rapidinho no começo do vídeo, só pra falar do melhor sites para você comprar e-gifts cards. Sim, estou falando da Bonox, lá você pode comprar gifts cards como do LOL, Valorant, Steam, etc. Serviços como do iFood, Uber, Spotify, dentre outros. E para comprar na Bonox, é muito fácil, basta se cadastrar, adicionar o seu cartão predileto ou a outra forma de pagamento e o gift card vai chegar no seu e-mail, beleza? Rápido, fácil, seguro, com suporte online para poder lhe atender. Galera, e para comemorar essa parceria com a Bonox, nesse mês de março agora, vamos fazer o gift card dourado para comemorar a Páscoa. Mas Marquinhos, o que seria esse gift card dourado? Amigão, se você comprar qualquer produto desses serviços aqui na tela, acima de R$40,00, você vai estar concorrendo ao gift card dourado, que inclusive ele vai dobrar o seu gift card que você comprou. Se você comprar o de R$100,00, vai dobrar R$100,00. R$50,00, vai dobrar R$50,00. Lembrando que a promoção vai até o dia 22 de março, serão 100 sorteados a cada dia que passar até lá. E não se esqueça de usar o cupom Kaze para lançar a brabinha na Bonox, beleza? Vamos para o vídeo. Por que você tá caindo sup? Mano, eu tô jogando sup agora, véi. Eu tô ganhando mais game jogando sup, bota fé. Aí só adaptamos mesmo. Tá, contra cartos. Ô, com cartos ADC aí, mano. Acho que eu vou de Senna, véi. Acho que Senna é a cal, véi. Nossa, o time vai ficar só eu de danadê, mano. Fudeu, viu? Mano, fudeu, galera. Olha o draft. Parece que o time dos carros tá mais fácil. Mas eu sou mais nóis. Late game deles é bom, mas o nosso também. É só esse maninho aqui que ficou nesse pick fazer um bom pick, mano. Ó, eu vou ter que ser folgado nível 1, mano. Espero que o cartos também seja, véi. Tem que aproveitar que nosso nível 1 é bom, mano. Salve, Marquinhos. Salve. Vem jogar comigo. Ah, mais ou menos, hein, dog. Faz salve aí. Obrigado pelos três meses, né, filhão? Mano, o que que é isso? O que tá acontecendo aqui, galera? Ah lá, o Vitão que vocês falaram que era brabo, mano. Morreu embaixo da torre, hein, véi. Bata ele. Dá um exaustinho, qualquer coisa. Esse bob mesmo, fi. O cara desse cartes é bom de bolinha, tá? Vem de gracinha, Leona. Vai só tomar, filhão. Nt? Caralho, cartão. Você tá muito online, dog. Que cartes é esse, tropa? Ai, o Gragas deu kill pra Evelyn, mano. A Evelyn não pode ficar forte, hein. Salve. Hawks, obrigado pelos 11 meses de sub, viu, pit dog? Mandar um pit dog pra você. Mano, precisava derrubar essa kill? Ó, eu deixando a Eve aqui pro cartes limpar ela, tá ligado? Vocês viram a estratégia? Mas é com assistência, né? Boa, paizão. Ah lá, ele. God 15, joga muito. Ah lá, o cara não tá nem tiltado, que não aí pegou a kill. Ficou suave, ó. Falou pro brabo e tal, aquela crocância, né? O cara é bom também, mano, esse cartão aí. Bom dia, Marquinhos. Manda a rosinha pra minha esposa, Eliane. Ela adora te assistir depois que você lançou um peidinho ao vivo. Receba, viu? Ah, que isso, mano. A mulher do cara gosta de assistir depois que eu soltei um peido na live. Manda um abraço pra ela aí, né? E obrigado pelo resub, filho. Nossa, como eu tentei te salvar, velho. A Evelyn tá curando o HP dela e ela vai chumbar nós aqui ainda, bota fã. Boa. Chumbar é o caralho, fio. Chumbar é porra nenhuma. Ela ainda tá aqui, a Evelyn, né, mano? Vou usar a trinket. Eu não posso tomar o engage dele. Vai, a gente mata, mano. É só você combar ela. Eu tive que tankar a torre duas vezes e pegar na mão do cara pra ele fazer a play, velho. Ah! Ah, mano. Eu fui inocente, mano. Ganância de querer voltar com o item fechado. Boa tarde, meu lindo. Saudades de assistir mais essa live. Correria demais. Terme jota, fofo, que de flor, que de flor. Mano, esse kartz, ele é muito quentinho, mano. Olha isso, velho. As bolinhas dele. Só completar lá, ó, grongos. Aqui, ó. Combo matou. Combo matou. Tá valendo, vai. Só que o foda aqui aí é o Wave... É... Wave não. É aqui o pra Evelyn, né, mano? Epito, galera. O único jeito de na Hyperdance aqui é a Evelyn ficando forte. Ela tá aqui, viu? A Evelyn. Ah! Ela tá aqui, querendo me caçar. Isso, paixão. Pode relaxar. Ela tem útil? Se ela tiver, eu morri, velho. Né? Vambora, galera. Vambora. Acredita que acontece, mano. Tô giga. Dragãozão 30 sec. Tem arauto. Vambora. Não consigo acompanhar a live, mas sempre me divirto com os cortês. Escorreguei o bombom. Obrigado, viu, Rodri? Morri? É isso, galera. A Evelyn vai tá aqui, galera. Certeza, né? Salve, Marquinhos. Salve. Olha a build do Kled. Ah! Qual foi, velho? Qual foi? Por quê? Por quê? Caralho, velho. Entramos na mente do menor, mano. Ele ficou suave, mano. Ele desvoltou os itens dele. Caralho. Tá vendo? Acredita que acontece, mano. Vambora, Kledão. Eu e o C, irmão. Eu e o C, irmão. Eu e o C. Aê, ó. Tamo. Putz, se eu não tem um pink pra tacar no chão, vou tomar IK da Evelyn. Daqui a pouquinho, ó. Olha lá ela. Pô, mano. O cara tá tiltado com o Victory Gragas. Deve ter tido uma play errada, tá ligado? E perderam o Scrimish e o cara tá louco, mano. Ué, normal perder Scrimish. Os caras acham que dá pra ganhar tudo, né, mano? Os caras não aguentam o Kuzin, mano. Acha que tudo é uma maravilha. Se o Kledão só respirar, ele consegue ser útil, mano. É só respirar, velho. O que vai dar ali, hein? Agora ele vai... Olha lá, ele culpando o Gragas. Nice. Eu tô jogando, mano. Eu tô jogando, velho. É isso, velho. Eu não tô nem aí, eu tô fazendo... Ah, qual é, Kledão? Qual é, Kledão? Abre o jogo comigo, irmão. Tô aqui pro... O que você precisar. Abre o jogo aí, Kledão. O que aconteceu, mano? Qual é, Kledão? Fala comigo, paizão. Bora, terceiro drag. Vamos nessa. Qual é, Kledão? Qual é, dog? Qual é, qual é? Vambora, vambora, Kledão. Aí, caralho. Tá doido. Vem cá, Kledão. Chega aí, chega aí. Que isso, mano? Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o Sede chegou até aqui, cometa aí embaixo. Suco. Pô, nós temos que ser psicólogo, jogador. Vamos, Kledão, comigo, fi. Quase, se mata a Evelyn, hein. Faz o cara. Olha o Carlos, mano. Esse Carlos, ele é doidão, velho. Gostei dele. Prendi os dois, mano. Prendi os dois. Tá tudo preso. Pegou, pegou o bandido. Pegou o bandido. Aí, irmãozinho. Fala dele. Kledão com restrição de chat, certeza. É mesmo porque ele não tá digitando, ele tá só pingando, né, velho. Que nada, o Kledão tá reformed, pô. Tá jogando direitinha. Que isso, Kledão? Faz isso não, parça. Fala comigo, irmão. Que isso? Esquece os problemas, mano. Esquece esses problemas, pai. Ah, não, mano. Faz isso comigo não, mano. Bora, Kledão. Olha lá, voltou, 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 voltou. Que isso, galera? Brinca não, mano. Ah, mano. Que que é isso, mano? LOL não é pra qualquer um, né, velho? Ah, me estoura esse. Vai, se troca. Olha o corno, olha o corno, olha o corno. Ai, não pegou, velho. Assim não, Kledão. Assim não, Kledão. Assim não, Kledão. Faz barão, faz barão. Já, já. Aproveita. Caralho, ganhamos? Beleza, galera. Beleza. Olha o barãozinho. Dois minutos pra pegar o negócio aqui, velho. Vambora. Olha lá, lança os R-nice, Kledzinho. Olha o cara, mano. Tem um cartas pedindo pro Kled de apertar R, mano. Ele vai fazer o quê? É isso, velho. Vou tomar a play desses... Ah! Ah, caco é. Perdi todas as spells, mano. Mas não tomei a play, mano. E ganhou assistência. Eu sei, Kledão. Eu e o C, Zé. BAU! Toma. Tá, agora a uma é nossa. 30 sec. Não, vamos mid, velho. Burstou? Só B agora? B, 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 B. Calma aí, Kledão. O Kledão tá puxando FF até agora, mano. Ele tá arrastando já, hein, mano. E eu vou comprar ele cheiro de ferro, galera. Vambora. Ai, Victor. Era só da B, mano. Tem que saber... Tem que saber sair, né, mano. Eu vou naquele bot ali, velho. Cadê os meninos? Ele cheiro de ferro me salvou, tá? Fala dele. Uta mesmo, bandido. Ó o Kledão apertando R e sendo útil, igual a Nói falou. Deixa eu roubar kill, deixa eu roubar kill. Ai, queria roubar. Kledão, 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 Kledão. Kledão, Kledão. O que é isso? Tão me jogando muito, velho. Ah, fica de graça aí, pô. Faz a sua graça aí, né? Os caras acham que nóis tá de brincadeira, mano. Acorda pra vida, bebê. Tá vendo que o Kledão conseguiu ser útil, mano? Só dele perder o Pocotó, Tancá, qualquer coisa assim nessa vibe, mano. É só existir que ele consegue ser útil, velho. Olha nóis, mano. Olha meu time, velho. Que delícia. Olha que delícia, mano. Olha que jogo fácil, velho. Imagina o Kledão, Keta, e faz nóis perder isso aqui. Já vou, hein? Ai, sim, minha... Foca, Nexus, aí, galera. Olha a seriedade que eu morri, mano. Seriedade, família. Bem jogada. Ah, mano, eles vão se matar na fonte, velho. Safe. Quente, hein, mano? Boa, galera. Vou dar um boa, galera. Não se esqueça de deixar o seu like e um comentário logo abaixo para mais vídeos. Ah, vamos nessa, Kledão. Vamos nessa. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.